Ah, moleque, mais uma Marcha da Maconha, Desproíba presente. Uhul, Marcha da Maconha. Tamo aqui, ó, acelerando porque nós já tamo meio atrasado. Mas, mano, nunca tá atrasado, né? Sempre tá no horário certo. Então a gente vai chegar lá, fazer uma cobertura pra vocês, aí vocês vão ver como é que vai ser. E bora, legaliza o Brasil! Desproíba, 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 desproíba... Pra ir pra esquerda tem que parar. Tô na caminhada pra chegar na marcha, mesmo que atrasados. Mas, mais uma vez, expectativa lá em cima. Mais um minutinho atrasado. Exato, tamo aqui pro Apolinário, primeira marcha. Escabaçando o guri. O que você acha que vai acontecer aqui nessa marcha? Você que nunca experienciou algo desse tamanho. Cara, eu acho que vai ter todos os ramos do canábico. Vai ser legal pra conhecer bastante coisa, bastante gente. Conhecer mais sobre essa planta maravilhosa. E fumar muito baseado, né? Amém pra isso! Que dia mais lindo aqui em Curitiba. Ensolarado? Ensolarado, ensolaradíssimo. Parece que tá propício pra fazer o que, Espoleta? Tocar fogo, marchar contra os nossos direitos, mano. Contra os nossos direitos? Esse cara é um rebelde sem causa, né? Esse cara sou eu. Mais uma chance, mais uma chance. Hoje tá bom pra que, Espoleta? Brigar pelos nossos direitos. É isso aí, brigar pelos nossos direitos, conseguir... Você tem direito de sentar. Esse é o cara, esse é o cara. Esse aí é o influencer antiproibicionista. Um acerto o outro erro. Você entende? Você entende? Mas é isso, é nesse clima bem descontraído, né? Curitiba aqui, ó, Largo da Ordem, um dos lugares mais famosos de Curitiba. A gente fala pra vocês irem na Marcha da Maconha nessa cidade, mas também, cara, quem puder e conseguir ir nas marchas de outras cidades. É muito massa conhecer a cena canábica de outros lugares. Nacional daí, né? Fazer um network maravilhoso, muita informação rolando, assim, muita gente massa pra se conhecer. Então é isso, no próximo ano, venham aqui pra Curitiba, venham na Marcha da Maconha de Curitiba, vocês que estão de fora. E vale muito a pena, a cidade é muito bonita aí. Só agradece. Vamos que vamos, vamos encontrar a marcha. Olha que da hora, os caras fazendo reuniãozinha pra ver o que que vão gravar hoje aqui, ó. Renan fica, ai, meu apolinário, faz isso, faz aquilo. O apolinário, ai, Renan, deixa que eu ir comigo. Deixa que eu vou fazer. Dando os direcionamentos ideais pro nosso cameraman, porque a Marcha da Maconha é... Caraca. Salve. 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 Chegamos, encontramos a Marcha da Maconha de Curitiba, aí, olha só. A gente vai de frente com a boja, né? Vamos de frente, a desvia. Olha o homem placa aí, ó. E aí, o homem placa. Estamos aqui fazendo hoje testagem colorimétrica pra exemplificar pro pessoal a diferença entre THC e CBD. Então, é importantíssimo que as pessoas saibam a diferença que existem diversas subespécies de cannabis. A gente pode ter mais THC ou mais CBD. E o Reaja tá aqui pra possibilitar pra você um teste colorimétrico pra identificar a presença de cannabinoides. Ó. Olha lá, ó. E é isso aí. Massa. Tá começando agora, vamos que vamos. Vai até mais ou menos umas 6 da tarde. E tem muita gente, aparentemente, aqui. Total. Já encontramos aqui o James da Reaja. Tá aqui também a nossa refercanábica maravilhosa. Marcha da Maconha Curitiba arrasando. Tá linda. Esse bloco é o bloco medicinal. Porque todo uso é terapêutico. É isso. Trazendo a melhor informação sobre a planta e sobre tudo que ela representa na sociedade. Vamos de imagem. Chegou o momento, Maconha e uma palavra. Maconha e uma palavra. Maconha e uma palavra. Uma só. Sabor. Sabor. Maravilha. Maravilhoso. Maconha e uma palavra. Felicidade. Felicidade. Vida. Motorista. Motorista. Se for pra passar, pelo menos vamos formar os motoras, né? Quando fechar o semáforo, a gente trava de novo. Uma coisa. Deixa eu só filmar aqui pra... Tem que filmar isso. Paconheiro é comunhão, velho. comunhão, todo mundo aqui ó, em comunhão por causa da planta. Valeu galera! Salve! Qual o segredo pra nunca largar a maconha? Estudar, conhecer, perceber, sentir no corpo. A maconha é medicina, medicina você não abusa, você usa conforme o teu corpo precisa, o teu corpo pede. Essa aí ó, consciência. Ah, eu acho que sabe qual é a sua dose. Com certeza, cada pessoa tem a sua dose. Aí família, eu tô aqui com o Pitoco, o Pitelo. Qual o segredo pra nunca largar a maconha? Tem que largar, gente. Você tem que largar, tá? Você tem que fumar de forrente da sua dosagem. Se você passar disso, vai mear teu corre e vai aumentar a sua ansiedade. Permite que a gente atinja um público muito maior sempre. Então, é sempre estar ligado no que tá acontecendo na atualidade e é isso. Maravilhosa, é isso aí. A maconha não é só a planta que a gente luta, né? Tem toda uma luta ali anti-imperialista, anti-racista, anti-homofóbica, anti-machista, que precisa sim ter essa força. Então, vão pra marcha sempre. O que que é isso? O que que é isso? Ixi, olha aí, ó. Aê, Will. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Will. Obrigado, Will. E entrevistado pelo Huawei. Eu faço tudo pelo baseado, eu faço tudo pelo baseado, eu faço tudo pelo baseado, eu faço. Sem a planta, sem a planta. Maconha é uma palavra. Saúde. Saúde, obrigado. Saúde. Obrigado. Saúde. 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 Liberdade, né, mano? Liberdade para fumar uma pessoa suave. Não é só porque eu tenho uma flor, você tem um prensado. Porque eu sou o Ivan. Vamos fumar tudo junto. Vamos fumar tudo junto. E que a gente consiga lutar pela legalização para que todos tenham uma florzinha no bolso. Todos possam plantar e é a liberdade que o irmão falou ali. Satisfação, galera. Tamo junto. Depois eu... Ah? Pô, e por que não, né? O segredo para nunca largar a maconha é tu ponderar as tuas responsabilidades, tá ligado? E conseguir fazer as paradas que tu tem que fazer sem deixar a maconha e ter tudo nisso. Se tu faz isso bem fumando maconha... Mano! Show! Mas você vem com a gente prejudicando. Dá aquela segurada, tá ligado? Faz as paradas que tu tem que fazer, termina as tuas responsabilidades e fuma aquele para comemorar, tá ligado? Mais uma vez aqui, André Peijas comigo. Um cara que inspira demais a gente. O primeiro vídeo do canal tava lá e eu sempre vou lembrar disso que é muito especial pra gente. Quero que você explique pra nós como funciona a organização da maconha, pra construir uma marcha, pra motivar outros lugares a fazer também. Cara, a Marcha da Maconha é uma organização coletiva, horizontal, autonomista, o que significa que cada célula, cada lugar que tem uma Marcha da Maconha tem autonomia pra organizar sua própria marcha e é assim que funciona aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba a gente se reúne uma vez por mês em reuniões fechadas e a gente faz ao longo do ano algumas reuniões abertas. Nas reuniões abertas, que são todas divulgadas nas redes sociais, na internet, as pessoas novas podem vir pra reunião aberta, se apresentam, vão se entrosando com a marcha e ali a gente repassa alguma função ainda periférica, né, alguma função que orbita em torno, alguma função de apoio, auxílio e conforme a galera vai participando dessa atividade e a gente vai chamando pra entrar pra pegar funções mais complexas. Então é só colar nas reuniões abertas, seguir nossas redes sociais e com o tempo a gente vai se entrosando. E quando tiver marcha, vai pra marcha, hein? E venha galera, aqui em Curitiba são 18 anos de marcha, nunca foi menor, todo ano cresce e isso motiva a gente a continuar na luta. E fala pra mim, Mauro, como que a pessoa pode construir uma marcha da maconha na sua cidade? Como funciona essa organização ali dentro pra articular cada vez mais pessoas pra esse movimento, né? Daí galera, erva afetiva, comemorando o final da Marcha da Maconha de Curitiba, a maior de todos os tempos, a mais bem organizada. Esse ano a Marcha da Maconha de Curitiba deu um upgrade de organização maravilhoso, foi fantástico, entrou uma galera nova, em todos os municípios tem galera nova querendo organizar a marcha. Procura a gente no Instagram da Marcha da Maconha Curitiba, vamos fazer esse processo de internalização acontecer. Marcha da Maconha Genville tá estruturada, procura os caras também. Marcha da Maconha Floripa, pra gente começar a ocupar esses interiores. Não a galera só tem que vir pra capital pra gritar o seu orgulho de ser maconheiro, mas a gente começar a disseminar isso pra todos os lincões do país. Afinal, maconheiro, toda família tem um, toda cidade tem muitos, é só a gente se organizar galera. Se organizem! É família, isso aqui é a Marcha da Maconha, você conseguiu ver como funciona a organização, você conseguiu ver como que é esse rolê da Marcha a cada ano, ficando cada vez mais foda. Ela é medicinal, bagulho sensacional e óbvio que pra finalizar de um jeito da hora, pra vocês trazerem aquelas lembranças boas do canal de zoeira com vocês, eu fiz uma finalização na base da rima com os meus parceiros. Música Música Vamos liberar, vamos liberar, libera maconha, tá ligado? Você pode liberar, porque eu não quero ser o mais encarcerado, eu não vou pra cadeiar, porque se vou pra cadeiar os cara vai fazer o meu, tá ligado? Que ninguém um dia mereceu esse fruto, tá ligado? Chega aí meu irmão, fala aí pra mim. Vamos liberar então, vamos liberar, vamos fumar, tá ligado? Mano, a minha brisa é cha-cha-cha-pá. Olha só mano, eu queria tomar um involve, mas com esse cheiro me sentiu Snoop Dogg. Você tá ligado mano? Queria perder o meu bebê, tô no estilo Snoop Dogg com um pouco de Dr. Grey. Mano, tá ligado mano? Não se mete neném, agora eu virei o estilo M&A. Ah, um, ah, um, ah, eu tô rimando aqui e eu tô chapando. Uh, ah, uh, ah. Mano, aí Gabriel, vamo, tô no improvisando. Ah, ah, ah. Se você tá no estilo M&A, eu tô no Superman. Tá ligado que meus olhos tá saindo loizer também. É muito louco porque eu já virei herói. Tá ligado que até o bagulho me corrói, mas não corrói por dentro. Você tá ligado, meu talento é o instrumento. A voz, comunicação, improvisação. Os caras perguntam como é que você faz. Assiste meu número lá e aprende com Gabriel Moraes. Você tá ligado, entra no meu YouTube louco. Você tá ligado, não manda muito, não manda pouco. E pra finalizar na marcha da maconha. Ei, maconha, polícia é uma vergonha. 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 Ei, polícia, maconha é uma delícia. Continue desse jeito saboreando a vida. Desproíba, des, desproíba-a. Desproíba, des, desproíba-a. Desproíba, des, desproíba-a.